Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Foi ser no mínimo engraçado, eu decidi que eu vou fazer um jantar para o Thiago Sim, um jantar, eu Pra quem não sabe, eu sou péssima na cozinha Vocês sempre brincam, nossa o Thiago faz tudo, ele limpa a casa, ele cozinha, você tem que fazer alguma coisa, Jana Pois bem, vou cozinhar, vou fazer o jantar de hoje Falei pro Thiago hoje, assim que eu acordei ele deu risada na minha cara Ele não tá botando fé Mas, eu tô muito confiante, tô tão confiante que eu vou deixar ele escolher a receita É verdade Vai dar tudo certo, gente, eu tenho certeza disso Já eu não tenho certeza de nada Amor, escolhe aí a receita, o que você tá com desejo de comer hoje, eu faço, eu faço Que? Não falei pra vocês, eu tô confiante, gente, vai dar tudo certo, o que você quer amor? Ah, amor, me deu vontade de comer um negócio agora, porque eu acho que... O que? O cachorro, hein? O que? Estrogonope Pois é, nunca fiz estrogonofe Eu nunca fiz estrogonofe, mas eu faço Ah, amor, me diz o que você já fez, tirando ovo mexido, crepioca e tapioca Já fiz miojo Mas você tá esquecendo de um detalhe, eu já fiz um jantar pra gente Aquele macarrão com molho branco E era gostoso, hein? Com frango Nossa! Eu quero estrogonofe de carne Eu preciso confessar que eu nunca fiz carne, eu já fiz frango Mas carne nunca fiz, mas deve ser do mesmo jeito, né? Ó, eu acho... Vem aqui, senta aqui Eu acho que isso vai dar uma cagada muito monstruosa Mas eu quero um estrogonofe... Amor, para aí Eu quero um estrogonofe de carne com um purezinho de batata Pode ser Não, purezinho de batata Amor, é um jantar Mas, amor, estrogonofe se come com arroz Então, calma, eu não cheguei lá ainda Vai teu arroz também Não, amor, arroz e batata são dois carboidratos Isso não combina, não combina É o jantar é de quem? Nossa! Não, você tá fazendo jantar pra mim Então você pediu pra... Mas eu também vou comer Você pediu pra eu escolher Faz uma quantidade boa, porque eu quero comer amanhã isso Ficar gostoso, né? Eu acho muito... Você vai comer amanhã Você vai comer independente se ficar bom ou ruim Você vai comer Não, não é assim que funciona Eu duvido que isso vai ficar bom Eu quero que você... Olha, nossa senhora Depois de um incentivo desse Mas lembra que eu falei antes que eu cortei em você? Aham Você acabou de duvidar de mim? Vocês estão vendo, né? Ele tá duvidando de mim Eu vou procurar uma receita na internet E aí eu vou no mercado comprar os ingredientes Porque, né? Só eu e o Thiago Quem disse que tem coisa aqui em casa pra cozinhar Então, eu vou ver certinho O que precisa pra esse estrogonofe E aí vou lá fazer E purê de batata Não sei Não sei Não prometo Cadê meu bloquinho? Preciso anotar os ingredientes pra comprar Olha Ele vai ensinar a fazer o arroz Arroz Estrogonofe e batata palha, amor Não batata... Purê de batata Amor, eu quero purê de batata Não, é óbvio Batata palha Amor Quem come aí estrogonofe com purê de batata Não é batata palha? Comenta aí embaixo Hashtag batata palha Me ajuda, gente Ingredientes Cebola Arroz, gente Não tem arroz também Tem que comprar arroz Aparentemente é fácil Tá tudo certo Eu já anotei aqui o que a gente precisa comprar Só não vou comprar champignon Porque eu não gosto O Thiago também não faz muita questão E agora vamos pro mercado Que lindo Mas eu tô certo Eu tô certo Fala comigo Quais são as suas primeiras dúvidas, amor? Vamos que descasca a cebola Gente, vamos começar então Olha só Flaminhão Comprei flaminhão Olha só Que chique Nunca imaginei que custou Minha vida Eu quase chorei Chorava, vou chorar aqui daqui a pouco, né? Mas enfim Comprei a carne Tá na geladeira Agora eu vou picar a cebola Tem alho aqui também Então pra gente fazer o arroz, né? E aí vai a cebola também na carne Aí tem que deixar a picadinha pronta, né? E aí amanhã eu termino de descascar a cebola Faca na mão assim Você não sabe nem cortar Você tá quase cortando o seu próprio dedo, Dina Eu tô Tá assim, amor Olha Não, amor Não, mas o gano tá aqui Amor, olha só Você, pra você Segura do jeito que você tava segurando a cebola Não, do jeito que você tava segurando mesmo A faca, ela tem o fio Daí se você, tipo Calma Ó Se você Arrastar a faca assim, ó Pode até melhor, tá vendo? Amor, o que que você tá fazendo? Ah, eu tô com a cebola Que? Eu fiquei tão preocupado Ah, daí eu vou fazer a picadinha assim Ah, essa aí você já picou Então Já que você já fez o picadinho Não Isso é uma cebola picada Assim Olha Pega essa cebola picada Olha, mano Até parece mesmo que tá bonito Mas tá? Na câmera mesmo fica mais bonito ainda Pronto, agora Vou dar muito, tipo, uma desses canais de culinária Vou colocar tudo em potinhos Vou colocar uma xícara de arroz Duas, né? O que que você acha? Não sei, amor Eu preciso assistir um vídeo Porque eu não lembro mais como que é Aí agora eu vou colocar o arroz Duas xícaras Duas xícaras Quatro xícaras de arroz Quatro xícaras de água Ok As pessoas devem estar pensando Meu, que menina fútil Não sabe nem fazer um arroz Gente, estou fazendo Quero ver se não vai ficar bom Ó, vou colocar tudo aqui Eu já comprei picadinho, né? Que eu não sou boba nem nada Vou colocar sal E pimenta do reino Bom, vou colocar um pouco aqui Bom, vou mexer com a manzinha mesmo Mais um pouquinho de sal E agora um pouquinho de pimenta do reino Nossa Eita que eu não tenho força É assim mesmo? É porque o começo, sabe? Da pimenta de salmão tá molhada Eu acho que tá bom, gente Ai, vamos já cozinhar essa carne? Que eu já tô agoniada Peraí, deixa eu falar na minha mão Ai, agora a gente vai pro mesmo processo Que é colocar o azeite Aqui E aí a gente vai refogar A cebola e o alho Eu não faço a mínima ideia De quanto azeite que eu tenho que colocar Mas a gente vai no olhômetro Não é assim que fala? Já deita? Olha só que dificuldade Mas você ficou com o fósforo a dois quilômetros de distância do negócio Você jogou o fósforo quente lá? Meu Deus do céu Não Deixa eu dar uma olhadinha no arroz Eita, e agora? Acho que tem muita carne Ai, ai, ai Já tá queimando Será que não? Não sei Três colheres de sopa de ketchup Duas colheres de sopa de mostarda E duas colheres de sopa de molho inglês No caso, a gente não encontrou molho inglês no mercado, né? Então a gente vai fazer só com ketchup E mostarda Olha, tá ficando bonita Então vamos lá Olha só De ketchup São três colheres de ketchup Duas colheres de mostarda Eu nem gosto de mostarda, gente Mas vamos lá Vai ficar bom Ai, vamos lá Seja o que Deus quiser Será que a gente experimenta Pra ver se o arroz já tá mais ou menos bom? Essa colher tá limpa Eu coloquei sal no arroz É, amor Ficou uma maravilha, né? Pô, eu não acredito que eu esqueci do sal, gente Tô chateada É real Ele ficou bom Então tá sensual E aí agora eu vou colocar as misturas Bom, vou colocar aqui o ketchup com a mostarda E aí eu vou colocar o creme de leite É pra ser uma lata Será que eu coloco tudo? Vou mexer aqui pra ver se deu certo Eu não coloquei tudo Olha, olha Que tá começando a criar a corzinha do estrogono Gente, olha só Vou desligar a carne Desliguei já Aparentemente está pronto Ele ficou da corzinha Olha isso Meu Deus, ele tá igualzinho Que a gente come Que a mãe faz Que a gente come em restaurante Sabe? E o arroz Eu tô preocupada Porque eu senti um cheirinho de queimado Tava começando a queimar Acho que ele queimou lá no fim de um pouquinho Então, vamos lá Vamos experimentar Pra ver como tudo isso ficou Vou colocar num prato Vou fazer um prato bem bonito Pra gente experimentar Beleza? Ai, que medo Você tá com fome, hein, Dino Não dá pra distinguir qual que é o meu prato Qual que é o seu Amor, é a sua vez de experimentar, hein? Tem certeza? Sim Tem que ser sincero Begando um pouquinho de cada Tá bem bom Ou eu tô com muita fome Ou tá muito gostoso Ah, tá bom A primeira vez que você comeu Não convenceu Tá bom Não, mas tá gostoso Eu não gosto de comer Eu com muito sal Talvez esteja Com pouquíssimo sal Mas isso é um desconto Pô, é a primeira vez E a Jana nunca cozinha Daí tem que dar um desconto Porque ela realmente não sabe Botar sal na comida Então, ó Da próxima vez eu já sei, hein Colocar mais sal E não esquecer de colocar sal na comida Bom, agora é minha vez de experimentar E eu vou ser sincera com vocês, gente É minha comida Eu vou falar, olha Não rolou De fato, ficou sem sal Mas não tá tão ruim assim, não Eu comeria essa comida tranquilo Mas realmente falta sal, gente Mas, ó Pra uma primeira vez De 0 a 5 Uma nota 3 Não, acho que tem que ser um de 0 a 10, né De 0 a 10 De 0 a 10 eu acho que eu daria o quê? Um 7 Então, um 7 por quê? Porque é a primeira vez, né Tem que contar o trabalho e o esforço Valeu o esforço Botem aí embaixo O que vocês acham? Da próxima vez eu tento uma segunda receita Ou seria a vez do Thiago cozinhar? Hum E é isso, ó Tentei pelo menos, viu Se você nunca cozinhou na vida Tenta, faz que nem eu Tenta, se joga Se der ruim Come mesmo assim Pra não jogar a comida fora Mas é a rando que a gente vai aprendendo, né E eu queria muito aprender, sabe Eu tenho meio que medo, sabe Da cozinha De fogo E não sei o quê Claro que um pouco também é preguiça De eu querer fazer Prefiro mil vezes Sei lá Amor Basta a comidinha Ou sei lá Vamos pedir Só que, cara Ficar pedindo comida Encarece muito E vamos lá Siga na saga De tentar cozinhar Gente Um beijo Obrigada Pela companhia de vocês Amor Obrigada aí por Né Fazer esse esforço De comer Ainda não posso casar Tá vendo Mais um pouquinho ainda Tenho que treinar Mais um pouco Beijo Tchau Música 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 Obrigado.